Fala Família Futebol Esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilha Neymar de volta a Arábia Saudita né de volta ao lau e lau é isso mesmo o Neymar né ainda está aqui no Brasil né em sua mansão em Barcelona Garativa fazendo aí todo o seu protocolo de recuperação dele segue aí se recuperando se tratando muito bem tá muito focado aí nos treinos né mas em breve ele deve estar pegando o seu jatinho né e decolando aí de volta a Arábia Saudita né havia uma expectativa de que após o Réveillon o Neymar né já voltasse para a Arábia Saudita mas isso não aconteceu né informações aí de que o Neymar deve tá voltando aí a Arábia Saudita nos próximos as próximas semanas né para então poder voltar ao seu clube ao ao lau né para ser mais acompanhado de perto pelos médicos né pelos fisioterapeutas do clube o Neymar está sempre em contato né com o médico da oi lau sempre também tá trocando informações né o médico da oi lau recentemente deu entrevista disse que o Neymar está se recuperando muito bem né está respondendo muito bem ao tratamento aos protocolos né dado a ele para essa nova etapa de recuperação como a gente viu aí né o Neymar já começou a fazer exercícios de maiores intensidade na academia né exercícios com carga isso mostra uma grande evolução na recuperação de Neymar né e lá no lau e lau ele vai ser mais acompanhado de perto e claro continuar aí a sua recuperação até a volta aos gramados